Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na nossa sala de leitura. Antes de contar a história de hoje, eu farei a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são cacheados. Hoje estou usando neles uma faixinha, uma blusa branca, um colar com miçangas coloridas. Atrás de mim tem uma parede azul e estou rodeada de livros, canetas e lápis de cor. Agora sim, vamos conhecer a nossa história de hoje. Na aula de hoje, vamos conhecer uma belíssima história africana, Baobá, árvore de ponta cabeça. O Baobá é uma das árvores mais antigas da Terra e, quando adulta, é considerada a árvore que tem o tronco mais grosso do mundo, chegando, em alguns casos, a medir 120 metros de diâmetro. São árvores seculares, testemunhas vivas da história, que chegam até a 6 mil anos de idade. Esse colosso vegetal pode atingir 30 metros de altura e possui a capacidade de armazenar em seu caule gigante 120 mil litros de água. Por tal razão, é denominada árvore-garrafa. No Senegal, o Baobá é sagrado, sendo utilizado como fonte de inspiração para lendas, ritos e poesias. Segundo uma antiga lenda africana, se um morto for sepultado dentro de um Baobá, sua alma irá viver enquanto a planta existir. Uma das principais curiosidades a respeito dessa árvore tão especial é que seu tronco é oco. Muitas lendas africanas procuram explicar esse fenômeno. Mas esta, que eu vou compartilhar com você, é bastante curiosa. Baobá, a árvore de ponta cabeça. No início dos tempos, quando Deus criou o mundo, primeiro fez as águas e as terras. Depois, admirando a paisagem, criou diversas espécies para viver o resto dos tempos. A primeira árvore que fez era bem grande e forte. Foi o Baobá. O Baobá nasceu ao lado de um rio de águas tranquilas e cristalinas, onde se refletia e acompanhava seu próprio crescimento. Atento, observava a natureza ao seu redor, outros tipos de plantas e de flores. A enorme árvore tinha tudo para viver feliz, mas parecia insatisfeita e descontente. Por que não tenho flores um ano inteiro? Indagava o Baobá. E por que não tenho flores de cores variadas? Assim, prosseguia por horas. O Baobá, inconformado, chamou o criador e fez as suas exigências. Não reclame. Você é perfeito. Dá frutos, deliciosas sementes, flores, sombras e até água, disse o criador. No entanto, o Baobá não desistia. Seguia o criador por toda a África, fazendo queixas sem fim. Dizem que é por isso que há Baobás por todo o continente. Não posso acreditar que sejas infeliz. Justo você que caprichei tanto, insistia Deus. A árvore continuava reclamando. Chegou o dia em que o criador não aguentou mais ouvir lamentações. Chega de blá blá blá. Disse muito aborrecido. Então, arrancou o tronco da terra e plantou o Baobá de novo, com as raízes viradas para cima. Mesmo de ponta cabeça, o Baobá continuou crescendo encantador. Único e maravilhoso. Será que hoje ele pensa diferente? Hum, agora entendi por que o Baobá tem aquele formato tão interessante. Eu adoro as histórias africanas. E gosto também dos jogos e brincadeiras. E hoje eu trouxe um para mostrar a você. Vamos conhecê-lo? O nosso jogo de hoje é desafiador. Além de ajudar no raciocínio rápido. Ele está classificado entre os melhores jogos de tabuleiro do mundo. Eu estou falando do Ioté. Ele é um jogo de origem africana e bem comum na África Ocidental. Muitas vezes o tabuleiro é feito diretamente no solo e jogado com pedrinhas, sementes ou tampinhas. Para confeccionarmos o nosso jogo, nós vamos precisar de papelão ou você pode utilizar também bandeja de ovos. Você vai precisar também de uma régua, lápis, canetinha e de uma tesoura. Mas utilize a tesoura com a supervisão de um adulto. Para fazer o nosso tabuleiro, nós vamos precisar também de tampinhas de garrafa pet com cores diferentes. Como eu não achei todas na mesma cor, eu pintei. Essa tampinha vermelha, eu pintei a parte de cima de azul. Essas aqui, eu pintei de vermelho, para diferenciar. Então, um jogador ficará com as tampinhas vermelhas e o outro jogador com a tampinha na cor azul. Para o tabuleiro, eu vou utilizar um papelão e agora eu vou medir. Ele terá o tamanho de 30 por 25 centímetros. Então, eu vou fazer essa medida agora com a régua, tá bom? Agora, eu vou recortar. Utilize a tesoura com muito cuidado e com a supervisão de um adulto. O tabuleiro terá cinco linhas e seis colunas. Vamos fazer essa divisão com a régua? Tchau. Tchau. Pronto, já fiz as minhas marcações. Agora, eu vou cobrir utilizando a canetinha. Eu vou utilizar a cor azul, mas você pode usar a cor que você preferir. Prontinho. Agora, eu vou ensinar as regras do jogo. Para começar o jogo, nós precisamos decidir quem vai iniciar a jogada. Pode ser no paroímpa, por exemplo. Cada jogador coloca uma peça no tabuleiro na posição que desejar. A partir da primeira jogada, os jogadores podem optar por colocar uma nova peça ou movimentar as peças que já estão no tabuleiro. As peças podem ser movimentadas para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Elas só não podem ser movimentadas na diagonal. A captura das peças serão feitas no mesmo sentido do movimento, saltando a peça adversária e caindo na casa vaga. Por exemplo, essa peça azul pode capturar a vermelha, dessa forma. A cada captura, dá direito de retirar uma segunda peça. Então, eu retirei a peça que eu capturei e posso retirar essa outra peça aqui que está em jogo. Vence o jogo quem capturar todas as peças do adversário ou bloquear as peças adversárias restantes. Se os dois jogadores ficarem bloqueados, será o vencedor quem tiver mais peças no tabuleiro. Agora, vamos ver na prática como isso funciona? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Nessa aula de hoje, nós conhecemos um conto e um jogo africano. Que tal agora encerrarmos a nossa aula com imagens desse belíssimo continente? Vamos ver? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Na nossa aula de hoje, nós conhecemos um conto africano chamado... Baobá, árvore de ponta cabeça e também aprendemos a jogar ioté. Mas antes de encerrar nossa aula, eu tenho um desafio para você. Que tal compartilhar o jogo que nós aprendemos hoje com os seus amigos? Tenho certeza que eles vão adorar. Espero que você tenha se divertido muito, um grande beijo e até a nossa próxima aula.